O atalai é de Deus o menor, porque o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. As dores de parto estão aumentando a cada dia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Renuncie-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á, e dê por todo mundo. Pregai o evangelho de graça, sem cobrar nada a ninguém, a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. França exige explicações de Israel após disparos contra forças da ONU no Líbano. Paris. A França diz que estava aguardando explicações de Israel depois que as tropas de paz da ONU foram alvejadas no Líbano na quinta-feira e que era uma obrigação garantir sua segurança. A França expressa sua profunda preocupação após os tiros israelenses que atingiram a força interina das Nações Unidas no Líbano Unifil, e condena qualquer ataque à segurança da Unifil, disse o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado, acrescentando que nenhum de seus 700 soldados na missão havia sido ferido. Aguardamos explicações das autoridades israelenses. A proteção das forças de paz é uma obrigação que se aplica a todas as partes em um conflito. A China advertiu, nesta quinta-feira 10, que as provocações do presidente de Taiwan, Lai Ching-te, causarão um desastre para seu povo. Depois que ele prometeu resistir à anexação frente à crescente pressão militar e política de Pequim na ilha. A China insiste em que Taiwan, que tem um governo democrático, é parte de seu território e não descarta o uso da força para retomar o controle da ilha. Um ano de sofrimento. Moradores da faixa de Gaza relatam o sofrimento que passaram durante este um ano de guerra na região. Entre escombros e estruturas danificadas, sobraram apenas lamentos. Guerra entre Israel e Hamas completa um ano. A guerra entre Israel e Hamas completou um ano nesta segunda-feira set sem perspectiva de encerramento. O destino de reféns levados para a faixa de Gaza ainda é incerto. Família de reféns raelense descobre que ele foi morto um ano atrás. Por um ano, acreditamos que ele estava vivo. Gostaria muito de abraçá-lo uma última vez, conta Omer Steve. Ele estava convencido de que o irmão seguia vivo em Gaza, mas há três dias foi informado de que, na realidade, ele foi morto em 7 de outubro de 2023. Dois soldados da Unifil, a força da ONU destacada entre Líbano e Israel, ficaram feridos por disparos de um tanque israelense em um ataque que desencadeou uma onda de condenações internacionais. Nesta manhã, dois capacetes azuis ficaram feridos após um tanque Merkava do exército israelense disparar contra uma torre de observação do quartel-general da Unifil em Haz Al-Nakura, atingindo-a diretamente, indicou a missão em um comunicado. Disparar contra uma torre de observação do quartel-general da Unifil em Haz Al-Nakura, atingindo-a diretamente, indicou a missão em um comunicado. Ou em um comunicado. Na sexta-feira, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que Israel estava vencendo a guerra contra inimigos que queriam destruí-lo. Naquele momento, ele já havia autorizado o ataque que matou Nazarala. Líbano diz que há centenas de mortos e até um milhão de desalojados. O Ministério da Saúde libanês informou no sábado 28.9 que os ataques israelenses mataram mais de mil pessoas nas duas últimas semanas, incluindo até 87 crianças e 56 mulheres. Não houve trégua no bombardeio israelense no domingo e outras 100 pessoas foram mortas. O primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, alertou que até um milhão de pessoas, um quinto da população, podem ter sido forçadas a deixar suas casas, fugindo dos bombardeios de Israel. As autoridades estão se esforçando para atender a todos, com abrigos e hospitais sobrecarregados. Israel diz que está atacando bases do Hezbollah, incluindo depósitos de armas e munições, e acusa o grupo de usar civis como escudos humanos. Mais de 500 pessoas foram mortas nos ataques de Israel, incluindo 50 crianças, segundo autoridades libanesas. Mas a correspondente internacional da BBC, Orla Gettin, afirma que isso é contestado pelos moradores do Vale do BK, um reduto do Hezbollah que foi bombardeado repetidamente na semana passada. O diretor médico do Hospital Hayek na região também disse a ela que todas as vítimas que ele atendeu eram civis. Esforços para apaziguar o conflito fracassaram. O presidente do Zizia, Joe Biden, saudou o assassinato de Hassan Nasrallah. No entanto, o correspondente do Departamento de Estado da BBC, Tom Bateman, diz que a decisão israelense de intensificar drasticamente o conflito com o Hezbollah foi um golpe potencialmente fatal para toda a estratégia dos últimos 11 meses do presidente americano, de tentar impedir que a guerra em Gaza envolvesse a região. Biden afirmou que está reforçando a postura defensiva do Zizia no Oriente Médio, enquanto o Pentágono alertou as milícias apoiadas pelo Irã para não tentarem usar esse momento para atacar bases americanas. Apesar das tentativas anteriores do Zizia de conter o líder israelense e convencer o Hezbollah a fazer uma trégua, o primeiro-ministro Netanyahu deu fortes sinais de que vai agir como achar melhor, independentemente da pressão de Washington. Hezbollah e Irã estão pensando em como responder. Em discurso na segunda-feira, o vice-líder do Hezbollah, Naim Kassam, descreveu seus atuais ataques com foguetes, drones e mísseis contra Israel como o mínimo necessário, e disse que sairia vitorioso após uma ofensiva terrestre israelense. O grupo ainda possui milhares de combatentes, muitos deles veteranos de combate na guerra civil da vizinha Síria, assim como um arsenal significativo de mísseis, muitos deles mísseis de longo alcance e guiados com precisão, que poderiam atingir Tel Aviv e outras cidades. O correspondente de segurança da BBC, Frank Gardner, diz que vai haver pressão dentro da hierarquia do grupo para usar esses mísseis. Milhares de combatentes, muitos deles veteranos de combate na guerra civil da vizinha Síria, assim como um arsenal significativo de mísseis, muitos deles mísseis de longo alcance e guiados com precisão, que poderiam atingir Tel Aviv e outras cidades. O correspondente de segurança da BBC, Frank Gardner, diz que vai haver pressão dentro da hierarquia do grupo para usar esses mísseis. A Força Aérea Israelense e a artilharia das FDI estão apoiando as forças terrestres com ataques precisos contra alvos militares na área, acrescentou. O anúncio foi precedido por tanques israelenses sendo avistados perto da fronteira e pela mobilização de reservistas. Uma autoridade de segurança de alto escalão disse à BBC na manhã desta terça-feira que as forças terrestres israelenses que entraram no Líbano permanecem a uma distância muito próxima, da fronteira, e até agora não houve nenhum confronto. Não posso dar números, mas posso dizer que não se trata de uma grande invasão terrestre, afirmou a autoridade, descrevendo a incursão como limitada, diferentemente das operações israelenses em Gaza. Em entrevista ao programa de Rádio Today, da BBC, o tenente-coronel Peter Lerner, portavoz das FDI, afirmou que o Hezbollah tem bases de operação avançadas no sul do Líbano, previstas para serem usadas em ataques semelhantes aos de 7 de outubro. Segundo ele, é por isso que os militares israelenses se mobilizaram durante a noite a fim de desmantelar essas infraestruturas. Não há nenhum plano para ocupar o Líbano. O plano é desmantelar a infraestrutura que o Hezbollah criou para matar israelenses, acrescentou Lerner. O primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, afirmou que seu país está enfrentando uma das fases mais perigosas da sua história. A declaração foi feita durante uma reunião da Organização das Nações Unidas, ONU, horas após as tropas israelenses entrarem no sul do Líbano. Diz-se que o chefe do Comando Norte do Exército Israelense é favorável à criação de uma zona tampão, região considerada neutra entre dois estados em conflito, no sul do Líbano, para afastar os combatentes e a infraestrutura do Hezbollah da fronteira e permitir que Israel leve de volta 60 mil civis, desalojados há quase um ano, às suas casas no norte do país. A imprensa do Zewah noticiou anteriormente que pequenas equipes de comandos israelenses já estavam realizando breves incursões pela fronteira. Incursão no Líbano acontece após uma série de ataques contra o Hezbollah. Israel infligiu danos enormes ao Hezbollah nas últimas semanas, matando mais de uma dúzia de comandantes de alto escalão e destruindo aparentemente milhares de armas em ataques aéreos. O país também foi responsabilizado pelas explosões de pagers e walkie-talkies que deixaram milhares de membros do Hezbollah mutilados, cegos ou mortos. No entanto, o editor de Internacional da BBC, Jeremy Bowen, diz que a morte de Hassan Nasrallah é o maior golpe de todos. Por mais de 30 anos, ele foi o coração pulsante do Hezbollah. Com a ajuda de financiamento, treinamento e armas do Irã, ele transformou o grupo em uma força militar, cujos ataques levaram Israel a encerrar uma ocupação de 22 anos no sul do Líbano em 2000, e que lutou contra Israel até o fim, durante uma guerra de um mês, em 2006. Para Israel, a morte de Nasrallah é uma grande vitória. Em um discurso desafiador na ONU, ajuda de financiamento, treinamento e armas do Irã, ele transformou o grupo em uma força militar, cujos ataques levaram Israel a encerrar uma ocupação de 22 anos no sul do Líbano em 2000, e que lutou contra Israel até o fim, durante uma guerra de um mês, em 2006. Para Israel, a morte de Nasrallah é uma grande vitória. Em um discurso desafiador na ONU. Em um discurso desafiador na ONU. Os ataques do Irã contra Israel nesta terça-feira, um 10, são os episódios mais recentes de uma antiga rivalidade entre os dois países. Israel e Irã protagonizam há anos uma disputa sangrenta, que virou uma das principais fontes de instabilidade no Oriente Médio, e cuja intensidade varia de acordo com o momento geopolítico. Para Teherã, Israel não tem o direito de existir. Os governantes iranianos consideram o país o pequeno Satanás, o aliado no Oriente Médio dos Estados Unidos, que chamam de Grande Satanás. Já Israel acusa o Irã de financiar grupos terroristas e de realizar ataques contra seus interesses, movidos pelo antissemitismo dos ayatollahs. A rivalidade entre os arqui-inimigos já fez um grande número de mortos, muitas vezes em ações secretas, em que nenhum dos governos admite sua responsabilidade. Entenda a invasão de Israel ao Líbano em cinco pontos. Israel e o Hezbollah estão caminhando para uma guerra total que pode se espalhar por toda a região, após uma semana de escalada significativa no conflito de longa duração. Após vários dias de ataques aéreos contra Beirute e o sul do Líbano, Israel anunciou que seu exército havia iniciado incursões terrestres limitadas, localizadas e direcionadas contra o Hezbollah. Na sexta-feira, 27 e 9, Israel desferiu um golpe devastador contra o grupo islâmico xiita ao matar seu líder, Hassan Nasrallah, em um ataque aéreo de grandes proporções nos subúrbios ao sul de Beirute. Por outro lado, as forças militares de Israel afirmaram que o Irã lançou mísseis contra o país nesta na noite desta terça-feira, pelo horário local. Ao ouvir uma sirene de ataque aéreo, procure um local protegido e permaneça lá até novas instruções. Duas interceptações foram ouvidas por pessoas da BBC no escritório localizado no Oriente Médio, em Jerusalém. Imagens de mísseis iranianos entrando em território israelense começam a ser divulgadas. Israel partiu para ofensiva após quase um ano de trocas de hostilidades na fronteira, desencadeadas pela guerra em Gaza, dizendo que quer garantir o retorno seguro dos moradores das áreas de fronteira que foram desalojados pelos ataques do Hezbollah. Embora o Hezbollah tenha sido enfraquecido, ele não foi derrotado. O grupo continua a disparar foguetes no norte de Israel e ainda acredita-se que possua um enorme arsenal, incluindo mísseis de longo alcance. A seguir, está um breve guia para ajudar a entender os vários acontecimentos dos últimos dias. A Operação Terrestre de Israel no sul do Líbano Em uma declaração publicada pelas Forças de Defesa de Israel, às 2 horas da manhã, horário local, desta terça-feira, 1h10, Israel confirmou o que já era amplamente esperado, que estava lançando uma incursão terrestre pela fronteira no Líbano. As FDI afirmaram que os alvos previstos estão localizados em vilarejos perto da fronteira e representam uma ameaça imediata às comunidades israelenses no norte de Israel. As FDI afirmaram que os alvos previstos estão localizados em vilarejos perto da fronteira e representam uma ameaça imediata às comunidades israelenses no norte de Israel. Hades israelenses no norte de Israel Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome e atrás dele uma chama brasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. A sua aparência é como a de cavalos e como cavaleiros assim correm. Como o estrondo de carros irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso posto em ordem para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e marchará cada um no seu caminho e não se desviará da sua fileira. Ninguém apertará seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho, sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como um ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor respondendo disse ao seu povo, eis que vos envio o trigo, e o mosto, e o azeite, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios. O opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios. Mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Vinte e um não temas, ó terra, regozija-te e alegre-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Vinte e mais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. Vinte e três, e vós, filhos de Sião, regozijaivos e alegraivos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serodia. Vinte e quariazeiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. E vinte e cinco, e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Vinte e seis, e comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Vinte e oito, e há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Vinte e nove, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias, derramarei o meu espírito. Trinta, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. Trinta e um, o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível do Senhor. Trinta e dois, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Grande e terrível do Senhor. Trinta e dois, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Aqueles que o Senhor chamar.